64 pessoas foram torturadas pela polícia no Brasil desde 2010. Os dados se referem a apenas 5 estados, São Paulo, Rio, Bahia, Espírito Santo e Paraná. O levantamento é da Organização Internacional Human Rights Watch, que significa Observatório dos Direitos Humanos. Para a entidade, a tortura policial no país é contínua e prevalece a impunidade de quem a pratica. A Organização Internacional responsável pelo levantamento afirma que, na maior parte dos casos, a tortura policial ocorre nas primeiras 24 horas após a prisão em flagrante. Por isso, a entidade apoia uma proposta em tramitação no Senado. De acordo com o projeto, a polícia tem prazo de um dia para apresentar o preso a um juiz. Participam da audiência o advogado da pessoa detida ou um defensor público, além de um promotor. Atualmente, o que acontece é que somente o auto de prisão em flagrante é encaminhado ao conhecimento do juiz. Isso não é suficiente. O juiz tem que ouvir o preso e saber se ele está sendo torturado, se ele está sendo maltratado, se ele está recebendo um tratamento humano. O projeto já passou pela Comissão de Direitos Humanos, pela de Assuntos Econômicos e agora está na de Constituição e Justiça. O relator é o senador Humberto Costa, que deu parecer favorável. O governo apoia. Em primeiro lugar, cumprir acordos internacionais que o Brasil é signatário. Nós já estamos devendo a aprovação desta lei. Nós temos, por exemplo, na Argentina, é seis horas. A ministra e a representante da Human Rights Watch no Brasil pediram rapidez na aprovação do projeto ao presidente do Senado, Rina Calheiros. Esse projeto é fundamental para até resolver, em parte, esse problema do acúmulo de presos provisórios no sistema carcerário brasileiro, que é um problema que todo mundo conhece, reconhece como existente. O juiz também analisa a legalidade da prisão e a aplicação de medidas alternativas daquele detento, daquele detido, naquelas 24 horas, sendo que ele pode aplicar uma medida de não cumprimento no sistema prisional.